Bom, meus amigos, o último vídeo foi o vídeo de consumo rodoviário com diesel, só tem diesel nesse carro, diesel e Arla. E agora vamos falar um pouquinho sobre desempenho do motor diesel aí em circuito rodoviário. Bora lá, acompanha comigo. Aliás, para você que está chegando agora, se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo. Você vai entender um pouquinho do que fazemos aqui, testes de convivência com carros por milhares de quilômetros. E vamos sair daqui de Arujá, destino a São Paulo. E essa é uma das boas qualidades dele, andar num solo lunar. O diesel é outra história. Vou mostrar para vocês que o barulho do motor, do diesel, em velocidade de cruzeiro e altas velocidades é mínimo. O barulho é menor, inclusive, do que o do Flex. Mais uma vez, não se apeguem tanto aos barulhos aqui. Tirei a maioria das coisas do carro, mas tem muitas tranqueiras aí da última viagem, né? Bugigangas aqui pelo carro. Então, ó, ultrapassagens seguras, tranquilas. E nada do motor gritar aqui dentro. Freios igualmente eficientes. Aliás, antes de concluir o teste, antes de iniciar, na verdade, o teste de desempenho, aqui, falar um pouquinho do comportamento dinâmico na estrada, vou parar ali para praticar um pouquinho de atividade física numa rua aqui, meio deserta, fazer a caminhada do dia num domingo, que eu vim aqui só para fazer o teste para vocês. Bom, promessas de início de ano são dívidas. Bora lá, bora caminhar aqui um pouco. Vamos caminhar e correr. Até conseguir correr totalmente. Vamos lá. Vamos lá. Bora, meu povo. Bora. Bora lá. 5 quilômetros, entendeu? Ai, correr. Até chegar nos 5 correndo. Será que o dispositivo do Partido Arremoto funciona daqui, nessa distância? Vamos ver. Ó. Na mosca, pessoal. Vamos desligar agora. Na mosca. Mais um pouquinho aí de corrida. A intercala entre corrida e caminhada, até chegar no correio totalmente 5K por dia. Esse é o projeto 2023 inteiro. Eu já faço um pouquinho de musculação. Vou aumentar um pouquinho os treinos também. Gradativamente. Bora lá. E daqui, pessoal? Tá uns 300 metros de distância. Vamos embora. Vamos ver se ele liga. Ops. Vai ter o botão errado. Não liga, pessoal. É. Não liga. Vamos ver. Ó. Não. Vamos ver. Não. Só de perto. Só de perto não, né? Acho que daquele posto ali já dá. Aqui, acho que vai. Aqui vai. Aqui liga tranquilo, ó. Tranquilão. Tá ligado. Desligar. Apertando duas vezes também. Desligado. Bom, pessoal. Treininho concluído e vamos embora. Vamos pro comportamento dinâmico aqui do carro. Na estrada e vídeo de desempenho. Acessando aqui um pedacinho da Dutra. Retomando a velocidade devagar. E depois vamos pegar ali o trajeto do rodoanel que estamos habituados a usar. Saindo do pedágio. Meia carga no acelerador. Subidão. Contornando a curva muito bem. Carro bem equilibrado. Ar-condicionado trincando, gelando. Aqui tem muitos murunduns. Pra quem conhece essa região aqui. Sabe que é uma região que venta muito em São Paulo. Então a acústica aqui é um pouco piorada ainda. Quando passamos nesse trajeto. Então nessa velocidade entre 90, 80 talvez, pessoal. E 120. Ele tem uma letargiazinha. Assim fica flutuando um pouco. Não parece que é um 2.0 turbodiesel. Mas depois que ele passa dessa velocidade antes. Ele vai muito, muito rápido. É impressionante. Freou, não tem sustos. Vou fazer igual eu fiz no Corolla. Eu vou colocar a nona marcha aqui. Vou engatar a nona marcha. No mecânico é. Tá na nona, ó. No modo sequencial. Não é modo mecânico. E vamos ver como é que ele vai aqui, ó. De nona marcha. Então vamos colocar aqui. Vamos fazer a velocidade em função da rotação. Olha só. A 100 km por hora. Conta giros tá a 1.500. 1.500 giros. E vocês gostam de saber isso também, né? A 110. Vamos lá. A 110 ele não chegou a 1.750 giros. Né? Agora, a 120. Peraí. Vamos ver aqui. A 120. Ele tá em 1.750 giros aproximadamente. É. 1.750 giros. A 100. Aqui é muito murundum. Aqui o carro balança pra caramba. A 130. Lembrando que estamos na nona marcha, né? Ele tá a 2.000 giros. E o restante acho que vocês já podem acompanhar no vídeo. Nos vídeos anteriores aí. Mas ele trafega em trilhos. Mesmo se eu não suve tão alto assim. Uma excelente estabilidade. Bom. Acompanha um pouquinho aí comigo. Deixei no modo drive de novo. Olha como ele... Isso aqui... Os outros carros eu não conseguiria andar nessa velocidade aqui. Porque tem uns murunduns bem nervosos aqui. O carro sairia do chão. E esse aqui tem uma suspensão meio calango. Que vai contornando bem. Já rodei, rodei com esse tanque. Nada dele acabar, viu? Aqui ele deve estar em sete, mano, cara. Fizei tudo, ó. Vou aliviar o pé, ó. Tava em oitava, eu acho. Ó, as curvas. Veja como ele contorna bem. Curva ou fechada. Não é tão... É tão levinha a curva. Ele não chega nem a 4 mil giros. 3.750 giros, ele troca de marcha. No modo drive. No modo manual, ele troca com 4.500. É muito diferente. A disposição do... No modo sequencial, na verdade. Não no drive. No modo sequencial pro modo drive. Ó, um carrinho bom pra comparar aí, ó. Impressionante. Olha ali, ainda freou, cara. Ainda freou na minha frente. Ainda freou. Olha que perigo. Olha que perigo. Que perigo. É impressionante. Ainda freou na minha frente. Não tava olhando pelo retrovisor de jeito nenhum. Tá gostando aí do vídeo? Se inscreve, pessoal. Deixa o like. Compartilha esse vídeo. Dá aquela força aí. Se inscreve agora, pessoal. Por favor. Dá aquela força. Ativa o sininho. E vamos juntos aqui. Vamos ver. Falar um pouquinho mais sobre o desempenho dele. E comportamento dinâmico. Esse HP novo aí, o visual dele ainda é um mistério pra mim. Ah, pessoal. Vamos fazer um teste de 0 a 100 rapidinho, né? Pra vocês observarem como ele troca de marcha. Vou deixar no modo manual. Vou parar ali. Vamos ver. Ainda faltou o teste de 0 a 100 desse aqui, né? Bom, não esquentem com barulho, né? Aqui de dentro do carro, que eu já falei nos vídeos anteriores, estamos cheio de tranqueiras aqui. E vamos parar aqui para fazer o teste de 0 a 100. Vou deixar no modo manual e vamos ver em que marcha que ele atinge os 100 km por hora. Vamos ver aqui. Tem até uma marcação no chão de quilometragem, mas que é pra quem corre, né? Bom, aqui ó. Câmbio no modo sequencial. Liga o 4x4. E olha só. Tá em segunda marcha ali o câmbio. Vamos colocar em primeira. Vamos fazer ali o largada estolada. É isso mesmo, ó. Largada estolada. Seta. Foi. Meu Deus. Uhul. Olha isso, pessoal. Ele atinge 100 em quinta. Nossa senhora. Que coisa gostosa de acelerar. A arrancada dele é... O 0 a 40 dele sai na frente do... Com certeza sai na frente do... T270. Agora... O... Depois é o que eu te falei. Tenho certeza que ele sairia ali no... No 0 a 40 na frente do T270. Com certeza. Com certeza. Carro gostoso, hein? Vamos fazer mais uma arrancada ali. Tá 20 graus lá fora. Aqui não dá. Aqui é uma descidinha. Retrovisor nada, ó. Retrovisor nada. Ninguém olha pelo retrovisor. Ninguém entre aspas, né, pessoal? Tá 20 graus lá. Tá 20 graus lá. 30.309 quilômetros. Estamos a pouquíssimos quilômetros. Radar de velocidade reportado à frente. Dos mil que nós temos que rodar aí. Nos comprometemos a rodar, pelo menos. Neblina. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Agora vamos lá. Como nós paramos ali Vamos ter que ultrapassar todos os carros que a gente ultrapassou Estou meio atrasado agora Vamos deixar usar ela sempre para o outro dia E vamos embora Esse sim é automático Limpador automático Hoje em dia os carros mil Andam a 140 150 na estrada tranquilo No vídeo do Celta Um rapaz comentou que Esse Celta é 1.4 Porque é impossível um Celta 1.0 Andar mais de 140 Não, o Celta 1.0 chega a 180 por hora Motor no último giro lá, mas chega mesmo E os carrinhos 1.0 mesmo naquela época andavam bastante O problema é que o câmbio era muito curto Não vou fazer outro teste zero Sempre que eu estou meio atrasado Me ligaram já E eu preciso Eu vou só Ué Achei que o Touro ia jogar para cá Eu tenho que ir meio rápido Eu acho que o teste que eu fiz aí já deu para ver Que ele é bem rápido Até os 40, 50 Depois ele vai Tranquilo aí Se comparado ao T270 Porque esse carro anda muito aqui E o Touro está dançando na pista Dançando Imagina só Um Compass 2.0 Turbo Diesel Contra um Sandero RS 2.0 Mecânico Você viu que não é assim Uma situação excepcional Ele não ter saído da frente No vídeo anterior Agora resolveu acelerar Deu uma arrancadinha Deu uma arrancadinha Deu uma arrancadinha Dizei tudo Dizei tudo É que o Turbo não faz barulho Mas anda muito Anda muito Será que está funcionando? Acho que não É Agora está Agora está Hora não está Hora está funcionando Hora não está Olha como a velocidade dele cresce Observe o quanto a giro, pessoal Que não chega a 4.000 Pisei tudo Subidão, tá? E as marchas dele não são tão curtas Apesar de ter nove marchas Pessoal Não é tão curto Olha como ele fica Em cada uma das marchas Eu falei que o limpador do Compass Não faz tanto barulho Quanto do Renegade Mas faz a mesma coisa O que faz é a borracha no vidro, tá? Não tem nada a ver com a articulação Do limpador É tranquilo Não faz barulho nenhum É bem silencioso, inclusive Agora A borracha no vidro Faz barulho Tem o HB20 Aí, pessoal Nervoso Com o farol alto Dando luz alta Sem parar Ele vem embalado Assim E aí Quando vem embalado 1.0 Vai embora, né? Via de regra De alta Não vai muito bem, né? Ó É o novo HB20 1.0 Ó a velocidade Que anda o HB20 Olha isso Ó Olha o que anda O HB20 1.0 Olha o que anda Olha isso Olha o que anda A Jetta resolveu pisar aqui A Jetta resolveu pisar, ó Aí Não deixou passar, né? Eu não faço loucura Olha işte O HB20 É igual É igual É igual É igual É spin É igual É igual É igual É igual O HB20 É igual Iunkim É igual É igual É igual É igual É igual É, um jetinha pisou, hein Mas eu não vou pisar porque tem radar ali Tranquilinho Ah, pena que tá um monte de bugigando aqui no carro, né Que pena Olha ele ligando o psicoalerta pra mim Ó Ó Ó, o HB20 1.0 Olha como anda Olha como anda 1.0 mecânico, mas aí não tem de alta, ó Alta, tô pisando tudo, tá Ó Ó Sempre quando eu quero fazer algum vídeo de comportamento dinâmico Já vem um carrinho pra acelerar com a gente, né Mas ali não dá pra exagerar Que o asfalto tem muitos burunduns Então na curva Essas pessoas que não tem muita habilidade no volante A chance dele se perder na curva é grande, entendeu Então eu não forço pra que ninguém se perca Mas é... Ali, ixi, tá meio trânsito hoje, hein Mas ali... HB20 andou bem Andou bem Surpreendeu foi o HB20 O restante tá... Tá dentro da... Dentro da média, né Esse barulhinho da seta do Compass É muito feio É muito feio mesmo Eles erraram feio nesse barulho de seta Falta disposição nessa faixa de torque, assim Nessa faixa entre 80 e 120 Que seria o ideal pra ultrapassagens, né Pra fazer boas ultrapassagens Então às vezes você vê que ele não vai muito rápido Então vamos ver aqui Mas eu acho que não vai Agora que eu tô me... Por isso que é importante você andar bastante com o carro Porque ele tá em nona marcha Então, por exemplo Eu tô aqui, ó Passei no radar Então quando eu acelero Aqui que eu acho que ele é meio lento, ó Eu pisei tudo, viu Nessa faixa de velocidade Que eu acho que ele é meio lento Quando você tá em drive Então... Justamente porque eu acho que tá em nona marcha Até voltar todas as marchas pra ele acelerar É oitava, sétima e sexta, eu acho Aí depois, ó Depois que ele já tá embalado Olha como cresce Rápido a velocidade Observaram dessa vez? Aí cresce rápido Agora... Essa faixa aí que eu falei É justamente aquela importante pra... Pra ultrapassagens, né Nas estradas de mão dupla Tinha um T270 agora Eu não consegui gravar, pessoal Mas não sei não, viu É... É muito estranho Porque o turbodiesel Ele não faz barulho E ele não estica as marchas Então você tem a sensação De que ele não tá andando muito Mas assim, ó Acelerei de retomada ali Do 140 até o 180 Com o T270 Ele foi engolindo o T270 Depois que ele foi abrindo Depois do 180 que ele foi abrindo Sei não, viu Vai saber Você que já teve experiência Com os dois aí Qual anda mais? Em que momento Ou o que que cada um anda mais? Em qual momento? Exatamente isso Em qual momento Cada um você acha que anda mais? Ou o T270 anda sempre mais? Ou o turbo anda sempre mais? Sei não, viu Tenho minhas dúvidas aqui Sobre diversos aspectos Tem que testar mais aí Bom, meus amigos Mais um pouquinho De desempenho aí Do Compass T350 Muito obrigado Pra você que veio até aqui Se inscreve Deixa o like Compartilha esse vídeo Até nosso próximo teste Fui